Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Laísa Vieira, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e estou morando atualmente na Itália, em uma cidade chamada Bruguério e hoje finalmente eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade onde eu vivo eu já mostrei vários lugares para vocês, já mostrei Nápoles, Milão, Pesquet, etc se você não viu ainda esses vídeos, corram aí no meu canal e visualizem para me dar uma força aqui no canal no YouTube, sabe, ver que vocês estão gostando do meu vídeo e monetizar o meu canal, que ainda não é monetizado, estou começando agora então, finalmente vou mostrar a minha cidade, gente, e falar para vocês como é viver em uma cidade não muito conhecida olha a igreja, tocando o sininho então, gente, como é morar em uma cidade não conhecida, né? porque se alguém perguntar para vocês que cidade da Itália vocês conhecem vocês vão falar o quê? Florença, Milão, que é a cidade da moda Veneza, não sei se Nápoles mas enfim, são essas cidades mais famosas só que uma vantagem que tem no exterior, aqui na Europa pelo menos vou falar especificamente da Itália é que independente do lugar onde você mora gente, você tem uma qualidade de vida muito bacana porque, por exemplo, eu morava em Nova Iguaçu em um bairro chamado Recanto Santo Antônio em Nova Iguaçu e, gente, o que me dava, assim, revolta em morar ali? para começar, eu comecei a ter essas revoltas depois que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos eu morava em Nova Iguaçu comecei a trabalhar em Copacabana depois que eu comecei a trabalhar e saía de Nova Iguaçu para Copacabana eu comecei a observar que, tipo, na minha rua não tinha asfalto eu morava em uma subidinha para não dizer morro, né? ficar mais bonitinho e não tinha asfalto a maioria das ruas onde eu morava eram sem asfalto eram ruas de lama às vezes eu colocava sacola plástica para poder ter que ir trabalhar pegava o ônibus de madrugada, ok? até aí tudo bem mas, gente, quando eu saía da central do Brasil e começava a chegar na zona sul do Rio de Janeiro e via aquele calçadão de Copacabana aquelas árvores, aqueles coqueiros aquelas ruas asfaltadinhas cara, eu começava a sentir aquela diferença, né? cultural aí quando eu voltava para o meu bairro já às vezes de noite sem luz na estrada e as ruas sem asfalto as barraquinhas tudo... vou falar das barraquinhas a fogo também mas, tipo assim, não era bonito o meu bairro e eu comecei a me questionar sobre aquilo falava assim pô, meu bairro não podia também ser asfaltadinho ter um calçadão ali no meu bairro de Recanto Santo Antônio Santa Rita, Vila de Cava e tal não podia também ser tudo asfaltadinho com os coqueiros e tal, e bonitinho porque só a galera da zona sul tem essa imagem maravilhosa vários monumentos, várias coisas legais e quando eu chegava no meu bairro era tudo feio, cara e aquilo foi me dando revolta e tal mas, voltando aqui para a minha cidade o que me chamou a atenção aqui, na Itália é que a maioria das cidades onde você mora e dos bairros onde vocês moram é tudo asfaltado, é tudo bonitinho e eu vou mostrar aqui para vocês porque eu não vou ficar falando sobre isso porque não é o intuito do vídeo vou mostrar coisas boas eu vou mostrar para vocês como é a minha cidade agora e vocês vão entender do que eu estou falando e a maioria das cidades são parecidas como essa e se você até procurar outros centros históricos aqui no meu canal você vai ver que é bem parecido então aqui, eu pelo menos não tenho inveja de ninguém não tento competir com ninguém aqui na Itália porque, cara, a maioria das pessoas tem as mesmas oportunidades aqui e eu queria que um dia o nosso Brasil chegasse a esse ponto também das pessoas não precisarem competir com ninguém todo mundo tem uma qualidade de vida mais ou menos parecida se for parecida, tem as mesmas possibilidades melhor ainda então eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender um pouquinho sobre o que eu estou falando eu vou começar a mostrar esse parque aqui que eu costumo trazer meus filhos para brincarem é bom também para fazer uma caminhada que é o que eu estou fazendo aqui enquanto eu mostro esse vídeo para vocês olha que maravilha, olha que parque bonito e a maioria das cidades aqui na Itália tem um parque assim, parecido então assim, quando eu falo que não precisa ter inveja não precisa olhar a vida do outro mesmo é porque aqui a maioria das pessoas tem a mesma qualidade de vida se eu for para um outro bairro uma outra cidade aqui na Itália com certeza vai ter um parque verde tem bastante verde com certeza vai ter um parquinho legal as crianças brincando então assim, é isso que me fascina aqui é essa qualidade de vida olha esse verde, olha essa árvore é um parque aqui na cidade onde eu moro que é a cidade de Bruguério e aí dentro do parque tem os brinquedinhos para as crianças tem umas bezinhas para fazer piquenique também olha que bonitinho esse parquinho para crianças escorrega, não vou chegar muito perto para poder não mostrar o rostinho das crianças só aqui na cidade onde eu moro eu conheço quatro parquezinhos para criança então as crianças aqui elas fazem bastante atividades elas saem da escola geralmente já vão direto para esse parquinho não vão direto para casa eu quando pego meu filho na escola se você me acompanha no Instagram você vai ver que geralmente eu estou ali no parquinho com ele enquanto eu faço os vídeos ali as criancinhas jogando bola então assim a maioria das cidades tem esse entretenimento para as crianças e para quem tem filho isso é muito importante e para quem não tem filho pode fazer uma boa caminhada está vendo aqui nesse parque pode sentar aqui se tiver um namorado e os parquinhos são bem organizados sabe gente então assim tem entretenimento para todos agora eu vou virar aqui para vocês eu vou mostrar a igreja uma das igrejas católicas que tem aqui na minha cidade olha, está vendo? como vocês sabem a Itália é um país muito católico e todas as cidades se você vier um dia ou se você mora na Itália ou vier de viagem ou visitar alguém todas as cidades tem uma igreja católica e são muito caprichadas são muito bonitinhas as igrejas católicas tanto dentro quanto fora está vendo? bem cidade mesmo cidadezinha olha uma igreja católica um chafariz as pessoas sentadas na praça olha aí os senhorzinhos conversando que como vocês sabem também uma outra coisa que aqui tem muitos velhos tem muitos idosos na Itália também a Itália é um país muito velho né? então é claro que tem muitos idosos então vou caminhando com vocês vocês vão vendo aí olha a cidade onde eu moro que é a cidade de Bruguério tem uma sorveteria vários barzinhos que os italianos adoram tomar um cafezinho fazer um aperitivo então aqui é o centro histórico da minha cidade e como eu estava dizendo para vocês todas as cidadezinhas aqui são tudo asfaltada olha tudo bem organizada dificilmente eu ainda não vi se você viu já viu aqui na Itália comenta aí coloque aí seu comentário mas eu nunca vi uma rua aqui sem asfalto na Itália não estou falando da cidade onde eu moro não estou falando da cidade nunca vi uma rua sem asfalto a maioria das ruas são asfaltadas então gente é e a vantagem dessa cidade onde eu moro é que eu consigo andar ela toda a pé a pé gente então assim acompanhamos que eu não tivesse dinheiro para poder pegar o ônibus e tal eu consigo andar a cidade toda a pé não preciso pegar meio de transporte para fazer nada dentro da minha cidade até para ir ao shopping eu posso ir a pé claro que eu vou andar bastante não é cansativa olha logo aqui na frente tem a biblioteca de Bruguere olha toda a cidade olha aqui biblioteca você pegar uns livrozinhos e ficar mais culto não vou poder entrar muito legal olha que bonitinha tem um cinema na cidade onde eu moro aqui eles fazem teatro e também funciona como cinema que não está funcionando na verdade por causa do coronavírus mas tem tudo na minha cidade eu não preciso praticamente sair para nada daqui a não ser para trabalhar aí ó tem monumento na minha cidade tá vendo gente vale a pena sair do Brasil? para mim valeu para mim valeu a pena mesmo que não tenha sido o destino onde eu queria ir porque eu não imaginava que eu fosse casar com um italiano pensei que eu fosse ali para os Estados Unidos trabalhar fazer um intercâmbio conhecer o americano e ficar nas Américas o sonho americano mas valeu muito a pena eu ter conhecido meu marido ter vindo para a Itália valeu a pena eu ter saído do Brasil e eu ainda continuo achando sim para mim vale a pena sair do Brasil mas não é todo mundo também que quer sair do Brasil nosso Brasil também é maravilhoso tem pessoas que nem sonham em sair dele ali ó um dos correios da minha cidade e aqui como eu falei para vocês que tem vários parquinhos na minha cidade eu vou mostrar para vocês um outro parquinho para criança olha aqui tem mais um parquinho para crianças e para adultos também olha mais um parque verde esse aqui já é outro eu mostrei para vocês um e esse é outro olha quantos brinquedos legais tem para crianças grandes crianças pequenas olha que maravilha olha crianças brincando de bola vou passar um pouquinho mais devagar não sei se eu estou gravando se vocês estão conseguindo ver bem olha a criança andando de bicicleta ali tem uma barraquinha onde os adultos sentam para bater um papo enquanto os filhos brincam esse aqui é um parquinho perto de um shopping e eu já vou mostrar para vocês também vou fazer um vídeo sobre esse shopping mas olha que maravilha que parquinho bonitinho né que tranquilo e que verde olha e era isso que eu queria gente era só isso mais nada era só isso que eu pedia para Deus para eu morar numa cidade bonita que eu pudesse pagar minhas contas que eu pudesse me alimentar bem que eu pudesse dar uma boa educação para os meus filhos era só isso que eu pedi para Deus e Ele me deu e assim eu fico assim às vezes quando eu estou assim cansada ou revoltada com alguma coisa eu vou e olho para essa natureza aqui olho para aquilo que eu já consegui que Deus já me deu e falo Isa não reclama agradeça agradeça a Deus porque senão a gente vai querer mais o que eu até virei aqui a câmera de novo para poder falar isso para vocês então às vezes quando eu estou cansada quando eu estou revoltada com alguma coisa ou quando eu quero alguma coisa porque infelizmente nós seres humanos estamos sempre querendo algo mais eu falo nossa olha para tudo aquilo que Deus já te deu Laísa e seja agradecida porque senão o problema somos nós e não aquilo que nós temos ao nosso redor né então assim tudo que eu queria e tudo que eu pedi para Deus eu consegui que é uma vida tranquila sem contar na tranquilidade né a violência que é menos muito 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 menos do que eu tinha quando eu morava em Nova Iguaçu no Rio de Janeiro e está cada vez mais perigoso então eu tenho só que agradecer a Deus por tudo isso né que eu não não chamo nem de simples né eu acho que isso aqui é um luxo para mim isso aqui é um luxo de repente você que tem tudo isso e está aí no Brasil fala nossa mas eu já tenho então agradeça a Deus porque eu não tinha se você tenha agradeça a Deus aqui agora eu vou entrar dentro de vou entrar dentro de um dos shoppings que tem aqui perto da minha casa então coloquei a máscara para poder mostrar para vocês não um shopping mas só para dizer que tem esse shopping perto também que a maior felicidade aqui tem de tudo tudo que eu preciso eu venho aqui e encontro eu só vou atravessar para o outro lado enquanto isso eu faço um vídeo para vocês verem aqui tem várias lojas para adultos crianças essa loja aqui é muito baratinha tem uma outra lojinha também e quando eu preciso de alguma coisa para os meus filhos eu venho aqui e compro aqui tem mas é para adulto também olha e tem para criança para adulto que é essa loja aqui que ela é bem conhecidinha aqui na Itália chama OVS logo do outro lado tem lojinha de celular tem um supermercado ali bem grande mas eu não vou ficar passando e mostrando loja não eu só vou andando para poder mostrar um pouquinho desse shoppingzinho que tem aqui perto de casa loja de óculos quer dizer é uma ótica mas vende também óculos de marca coisas para casa olha Casa Nova que é uma das lojas bem conhecidas também aqui na Itália tem esse barzinho que aí meu marido a gente às vezes vem tomar um cafezinho aqui dá para fazer um aperitivo aqui também olha restaurante happy hour é bem legalzinho o bairro onde eu moro eu não posso me lamentar aí eu vou virar já aqui para poder atravessar esse shopping e ir para casa terminar esse vídeo mas era só para poder mostrar um pouquinho da minha cidade para vocês conhecerem um pouquinho da minha cidade eu estava mostrando aqui o shopping da minha casa aí eu passei por essa caixa verde aí você está vendo essa caixinha verde a caixinha verde aqui é onde você pode jogar seu sapato suas roupas aquilo que você não utiliza mais até cortina tudo em bom estado você coloca aí dentro está vendo tem essa alavanquinha você coloca a bolsa com aquilo que você deseja usar joga aqui dentro e vem uma associação ou até mesmo as igrejas católicas recolhem esses objetos usados e doam para famílias necessitadas que tem essa outra coisa que eu acho muito bacana é que tem muita caridade muita mesmo gente principalmente eu sou cristã eu sou evangélica vocês já sabem disso se vocês me acompanham no meu canal mas existe muita caridade da parte da igreja católica da parte das prefeituras aqui se você for na prefeitura e falar nossa estou precisando de ajuda e tal gente vai chegar na sua casa uma cesta básica todo mês todo mês não precisa dessa coisa de vizinhos estarem batendo palma e pedindo não a própria prefeitura da sua cidade ou a igreja te ajuda muito mesmo te ajuda demais aqui na Itália tá ninguém passa fome aqui existem até restaurantes para pessoas que não podem comer a pessoa vai lá no restaurante não precisa apresentar um atestado de pobreza você vai nesse restaurante e se apresenta eles fazem uma carteirinha ali na hora e você come você vai lá almoçar você vai tomar seu café da manhã você vai jantar sem pagar nada e eu acho muito legal essa ajuda que eles dão aqui na Itália e voltando aqui para o vídeo da minha cidade é essa minha cidade de Bruguério agora eu estou indo para o bairro onde eu moro mostrei um pouquinho da minha cidade e agora eu estou voltando para o bairro onde eu moro que eu moro num bairro dentro de Bruguério que se chama San Damiano que é um bairro bem pequenininho e agora eu vou subir aqui no patinete elétrico e vou para o meu bairro aqui eu já estou pertinho da rua onde eu moro e aqui é uma outra pracinha aqui não tem brinquedo tem só uns banquinhos essa escadinha e aqui eu acho que já foi o cartório de Bruguério acho que aqui era acho que aqui era um cartório antes e tem essa pracinha que às vezes as mães não estão afim de levar as crianças no parque aí elas levam aí elas trazem nessa pracinha aqui que se chama Piaça Vigor Fidelis então aqui uma farmácia igual toda cidade não pode faltar olha essa farmácia do bairro onde eu moro que se chama San Damiano prego as casinhas está vendo esse é o bairro é um bairro que fica dentro de Bruguério que se chama San Damiano que é onde eu moro tem um outro barzinho ali eu fui tão mas tão abençoada com o bairro onde eu moro que está vendo essa escolinha aqui é a escolinha onde meu filho estuda e essa escola sabe onde se encontra na mesma na mesma rua onde eu moro na mesma rua onde eu moro meu filho tem a escola está vendo a escolinha dele essa janelinha verde é aqui que ele estuda na mesma rua onde eu moro então é isso gente eu mostrei um pouquinho da cidade também onde eu moro fiquei feliz em conseguir fazer esse vídeo que eu queria tanto mostrar o meu cantinho pra vocês e finalmente consegui finalmente consegui fazer esse vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu gosto muito de morar nessa cidade não sei se vou ficar pra sempre espero que tenham gostado desse vídeo se você não é inscrito aqui no meu canal se inscreva no meu canal dê uma curtida comente aqui eu falo sempre que eu gosto dos comentários de vocês de ler o comentário de vocês e eu gosto mesmo comente faça seu comentário aqui o que vocês acharam da cidade de Bruguério se vocês gostaram desse vídeo compartilha esse vídeo pra me dar uma força dê uma curtida aí e muito obrigada você que me acompanhou aqui até agora e até o próximo vídeo gente tchau 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 Obrigado.